Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estão desalojados e 425 dos 497 municípios do estado já foram atingidos. E em Porto Alegre o nível do Guaíba baixa lentamente, mas a volta das chuvas preocupa. Quem pode está deixando a capital pela única via terrestre, a RS 040. Quem fica enfrenta a falta de abastecimento de gêneros básicos, principalmente a água potável. O nível do lago está baixando, mas a situação fora do comum em Porto Alegre, distante de terminar. Da vista do Morro Santa Tereza, o avanço dos alagamentos. A contradição é grande, está difícil conseguir água potável. Mas há generosidade. A empresa do setor de turismo e olivicultura de Viamão tem postos artesianos. A água chega às caixas, que abasteceram um caminhão-pipa de 30 mil litros, destinado ao Hospital Mãe de Deus. Tentar ajudar de tudo que forma, ou cedendo água, ou fazendo quentinhas, ou doação de sangue, que amanhã toda a equipe aqui das duas empresas está indo para doar. A gente também está fazendo pães, já fez em torno de mais ou menos uns 3 a 4 mil pães nos últimos dias para doação para abrigos, para justamente a gente tentar suprir essa demanda dos desabrigados. Quem chega de carro com os galões e garrafas também consegue abastecer. A esposa do Mário tem uma creche no bairro Petrópolis, na capital. Ele buscou água para manter o atendimento das crianças. Não parou de funcionar, hoje nós temos algumas crianças, menos crianças que alguns, os pais foram para a praia para fugir um pouco dessa falta de recursos. A região toda está sem água, né? Então, aqui eles nos habilitaram a fazer esse recolhimento. Quem foge da falta de recursos, encontra estradas movimentadas. Indo pegar a água e levando a avó para ficar lá com o pai. A gente vai embora para aliviar um pouco em Porto Alegre. Pela Avenida Bento Gonçalves, é possível acessar a RS-040, que se tornou um dos principais pontos de saída de Porto Alegre. Este é um caminho para quem deseja se deslocar até o litoral norte. E também uma opção até a RS-118, que leva a outros municípios da região metropolitana. Na rodovia, há movimentação intensa da polícia, bombeiros e ambulâncias. Registramos um caminhão-pipa sendo escoltado. Vários municípios da região metropolitana estão sem água. Viamão tem problemas de abastecimento desde domingo. Na Parada 46, onde tem um comércio, Sérgio disponibiliza 20 litros de água por pessoa. Ele tem poço artesiano, que abastece uma caixa de mil litros. E diante da necessidade das pessoas, a gente abriu aqui, botamos uma mangueira e o pessoal está pegando. Eu, desde segunda-feira, segunda e terça, e hoje, enquanto precisar, a gente vai fornecer água para as pessoas. E a dele aqui, ela é sempre medida com biólogo, né? Então a gente está vindo direto aqui, né? Faz três dias que essa fila não para nunca, né? É, e com o alagamento da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a Base Aérea de Canoas passou a receber voos comerciais nesta quarta-feira. O terminal militar começou a operar primeiramente com aeronaves civis, que fazem transporte de ajuda humanitária. Ainda não foi confirmada a data para o início da chegada de voos com passageiros. Segundo a Força Aérea Brasileira, a base de canoas também será usada para levar o Rio Grande do Sul, cidadãos gaúchos que estão em outros estados, ou melhor, em outras regiões do país. E conforme o Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Prefeitura de Porto Alegre, o nível do Guaíba abaixou mais de 20 centímetros em 24 horas, auxiliado pelo sol e o calor dos últimos dias, além da mudança na direção dos ventos de nordeste para sul. O novo problema é a vazão natural para a Lagoa dos Patos e o alagamento das regiões do entorno da laguna, que já superou os dois metros acima do nível normal nas regiões mais próximas ao Guaíba. Somado às fortes chuvas desta quarta-feira, a Zona Sul passa a ser o novo epicentro da crise climática que afeta o Estado. Em Tapes, as cheias já atingiram 3 mil pessoas. São 25 famílias desabrigadas e 45 desalojadas. Em São Lourenço do Sul, as águas invadiram a cidade e já desalojaram mais de 40 pessoas. A estimativa é que o alagamento supere os 3 metros na região. Em São José do Norte e Rio Grande, a Defesa Civil pediu a evacuação de residências e até 200 metros da Lagoa dos Patos e do Saco da Alemoa. Uma das preocupações é remover quem decidiu permanecer nas ilhas dos marinheiros, da Torotama e do Leonidio. Em meio às cheias, a Defesa Civil de Pelotas divulgou um novo alerta de tempestade, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Pelotas tem hoje cerca de 500 pessoas desalojadas. As regiões mais afetadas com as cheias no município são a Praia do Laranjal e a Colônia de Pescadores. A Prefeitura da cidade tem um plano de contingência para as fortes chuvas previstas para o fim de semana e também para a elevação do nível da Lagoa dos Patos e do Canal São Gonçalo. A cidade vive um clima de muita apreensão, porque nós sabemos que essas águas que estão hoje acumuladas na região metropolitana em Porto Alegre vão descer em direção ao mar pela Lagoa dos Patos. Nós estamos à beira da Lagoa dos Patos e também do Canal São Gonçalo, que é muito importante, que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim. Nós temos, então, um acúmulo de água descendo de Porto Alegre, um acúmulo de água na Lagoa Mirim, porque houve muita chuva na região, e o Canal São Gonçalo está se elevando também, em níveis já bastante graves, já está mais alto do que esteve em setembro do ano passado, por exemplo, quando nós tivemos alagamentos aqui já significativos. Nós, até agora, até o momento, nós tínhamos um vento favorável, de norte, nordeste, levando essa água toda para o mar em Rio Grande. Mas este vento deve estar mudando agora, nas próximas horas, para o vento sul. Então, nós vamos ter mais um fator de agravamento, que é o vento sul, que vai segurar essa água toda aqui na Lagoa. Então, sabendo de tudo isso, nós já começamos a trabalhar há mais de três dias para, primeiro, evacuar zonas mais sensíveis, mais críticas, que são zonas à beira da Lagoa dos Patos, comunidades de pescadores, e à beira também do Canal, uma comunidade que fica ali no entroncamento, no encontro do Canal com a Lagoa. Mas, ontem, ouvindo já os pesquisadores da universidade, que estão fazendo estudos, a partir dos dados dos quais se dispõem, que não são muitos, mas estudos sobre a possibilidade de agravamento e até onde iriam essas águas, nós tomamos a decisão de alertar outras regiões da cidade, outros bairros, pedindo que as pessoas deixassem suas casas. Enquanto nós ainda tínhamos um tempo favorável, ainda tínhamos possibilidade de sair das casas sem desespero, sem pânico, sem a água subindo dentro de casa, com tranquilidade, guiado pelo princípio da precaução. Isso está ocorrendo. Claro que ainda há pessoas que resistem, que acham que não vai ser necessário, até porque não são comunidades comumente atingidas, ou estão atingidas, mas a gente já percebeu um aumento grande nos nossos abrigos, nós temos em torno de 500 pessoas nos abrigos públicos, mas devemos ter, porque tem muita gente com abrigos privados, igrejas, comunidades abrindo clubes, então nós devemos ter em torno de 700, talvez até um pouco mais, pessoas em abrigos, e um grande número de famílias que foram para a casa de amigos, de parentes, que estão desalojadas. Esse número a gente ainda não tem controle, ele aumenta a cada momento. Mas a comunidade que pode ser atingida na situação, no pior cenário, ela está em torno de 100 mil pessoas, então é muito significativo, para Pelotas é quase um terço da população do município. Mas, por enquanto, nós estamos ainda com uma situação sob controle, lagoa em elevação, canal em elevação, já com 2,46 metros, nós atingimos 2,40 no ano passado, estamos trabalhando para fortalecer os nossos sistemas de contenção, que são os DICs, que temos vários na cidade, um principal, que é ali no canal, que está sendo, a sua cota está sendo elevada, estamos fazendo um trabalho preventivo, e nos organizando, criamos aqui, eu estou agora no quartel, no nono batalhão de bateria motorizada, o quartel do Exército, que foi disponibilizado pelo comandante, para que a gente pudesse reunir aqui todas as forças de salvamento, de segurança, defesa civil, secretarias do município, para a gente estar mais próximos uns dos outros e ter uma troca mais eficiente, inclusive com as viaturas, aqui nós temos muita gente trabalhando no resgate, quer dizer, na verdade, na ajuda a essas famílias que estão indo para os abrigos, e também no trabalho, esse de fortalecimento das contenções, né? É, e no caso de Pelotas e de todas as regiões afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, o comportamento do tempo é fundamental para orientar a defesa civil e voluntários. Eu conversei com a meteorologista do Instituto Rio Grandense do Arroz, a Jossana Cera, sobre a previsão para os próximos dias aqui no Estado. Vamos conferir. A parte preocupante, né, que nós temos é para, a partir da sexta-feira de novo, aonde um novo sistema de áreas de instabilidade ingressa, tá? Então, essa frente, ela vai ficar meio que estacionária sobre o Rio Grande do Sul de novo, né? Como a gente teve no início da outra semana. Não tem previsão daqueles altos volumes de chuva, mas a gente tem... O problema é que a maior parte da chuva, os maiores volumes de sexta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, ela fica entre essa região que vai aqui do centro, passa pelos vales, região metropolitana de Porto Alegre, e aí pode pegar, se espalhar um pouco mais ali para a norte e a sul, né, na região metropolitana, ou seja, mais região de Camacuã e parte da serra também. Ou seja, o que nos gera preocupação é que é exatamente nas áreas afetadas pela enchente, né? Então, isso é muito preocupante. Até eu venho fazendo as previsões e colocando alerta para a população e principalmente as pessoas que estão ajudando para ter cuidado nesse período, porque a gente pode ter, com certeza, né, elevação do nível dos rios de novo, novos deslizamentos de terra e quedas de barreira. Então, é uma situação perigosa, né? Querendo ou não, é uma situação perigosa e delicada. Então, fica esse alerta. Na maioria das regiões, os volumes podem variar aí de 80 a 150 milímetros, mas algumas regiões, principalmente região de Porto Alegre, parte dos vales e parte da serra ali, podem chegar a 200, 250 milímetros, durante o final de semana principalmente, iniciando na sexta, indo até os acumulados, até segunda-feira. Na terça ainda pode ter alguma chuva fraca. Então, acho que esse é o principal alerta que a gente precisa fazer, né? Para as pessoas tomarem cuidado. Na terça-feira, as temperaturas já começam a baixar e a gente vai ter o ingresso de uma nova massa de ar frio e seca. Então, do dia 15 até o dia 21 de maio, tempo seco, é uma boa notícia, porém, baixas temperaturas, tá? Então, aí, principalmente região da Campanha, pode pegar essa parte do centro, vales aí, pode fazer até 3 graus de temperatura mínima. Então, vai ser umas temperaturas um pouco mais baixas. Pode ser que mude até lá, essa previsão de temperaturas, mas acredito que o frio vai ter, né? Bem mais frio do que a gente vem observando nesses últimos dias, né? De calor. Então, com certeza, a gente vai precisar aí de roupas de frio, né? Para essas pessoas desabrigadas e cobertores. Pois é. E amanhã a chuva dá uma trégua na maior parte do Estado. Hora de conferir a previsão do tempo no mapa. Na região metropolitana da capital, dia parcialmente nublado. Céu aberto no sul. Na maior parte das outras áreas, sol e poucas nuvens. A instabilidade vai predominar no norte e na serra com as precipitações, iniciando entre a manhã e a tarde. As temperaturas começam a cair. Mínima de 15, máxima de 19 graus em Porto Alegre. Variação entre 9 e 13 em Santiago. Os termômetros vão dos 17 aos 20 graus em Tramandaí. Após o alagamento da sede principal no bairro Ancheta, em Porto Alegre, a SEASA retomou as operações hoje em um endereço provisório no município de Gravataí. A paralisação da central de abastecimento do Rio Grande do Sul ocorreu preventivamente na sexta-feira. Mas a água, de fato, subiu pelos pavilhões. A entidade, responsável por uma importante cadeia de suprimentos, comercializa mais de 50% dos hortifruti-grangeiros no estado. Solidariedade e colaboração entre setores da economia. Para minimizar a possibilidade de desabastecimento, a nova SEASA está em funcionamento temporário em outro local. Deve ter aqui mais de 100, do lado de cá, atrás da câmera, mais de 100 caminhões, pequenos carros de transporte, enfim, que são os clientes. São os pequenos comércios. São os supermercados. São as grandes redes de atacado que já estão aqui, desde o início da manhã, se abastecendo. Eu falava com alguns produtores aqui atrás, as vendas já foram muito grandes e olha que a gente anunciou que a gente só vai abrir mesmo meio-dia e 30 anos, que a gente ainda está resolvendo alguns problemas logísticos. Mas o pessoal chegou aqui, os produtores estavam prontos para vender o dividente, vamos trabalhar, vamos começar a abastecer a população. Então, já começou. As pessoas estão conseguindo ter uma dificuldade, checar. E eu tenho certeza que a partir de um ano nós já vamos começar a sentir a diferença nas últimas dos mercados com o abastecimento de produtos de qualidade para a população. O novo espaço fica no estacionamento do Centro de Distribuição das Farmácias São João, localizado no quilômetro 80 da Freeway, em Gravataí, com acesso a Freeway BR-118, região de Itacoara e Litoral. Mas feiras como o Mercadão do Produtor, que estava em funcionamento na rótula do Papa essa manhã, também são alternativas para os consumidores. O feirante Matheus vem da Cavalhada, mas os legumes e verduras que negocia vende Feliz e do Lamy. E ele tem um temor. Pela escassez, o preço está subindo bastante do alimento. Por exemplo, espinafre, alface. Os produtos de folhas, que geralmente com a chuva acabam sendo mais prejudicados, além de não estarem tão bonitos, o preço deles acaba subindo bastante. Mas produtos como brócolis, couve-flor, repolho, que eles aguentam um pouco mais essa chuva, o preço acaba não subindo tanto. A corretora Adélia sempre vai à feira nas quartas e sábados, então tem parâmetro. Está bem escasso, principalmente laranja, bergamota, que eu gosto bastante, que eu vim buscar, mas nunca, agora ultimamente não tem. Geralmente as mesmas bancas, que acho que tem mais fácil acesso, verduras, mais frutas, está difícil. Algumas coisas aumentou um pouquinho. Em meio aos muitos desafios de quem luta contra as adversidades causadas pelas enchentes, a solidariedade é uma aliada poderosa. No Centro de Treinamento Esportivo do Estado, aqui na capital, até gente que veio de longe se dispôs a colaborar com o auxílio aos desabrigados. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que fica na Rua Gonçalves Dias, bairro Menino Deus, na capital, abriu espaço para uma atividade diferente do que costuma. Está acolhendo pessoas afetadas pelas chuvas. A assistência foi direcionada aos habitantes da região central de Porto Alegre e das ilhas, que precisaram abandonar os lares em busca de abrigo. Eu já estava com a minha casa toda na segunda enchente, que deu essas duas para trás. A minha casa já estava assim, não tinha mais o que fazer, porque eu estava tapando os buraquinhos com talba, e lata que eu conseguia, porque eu conseguia aquele dinheiro dos 3 mil, mas eu comprei o material, mas não pude fazer. Eu esperei até a água chegar na minha cintura, daí eu vi que realmente eu tinha que sair, daí foi o que eu fiz. As pessoas receberam alimentos, água, produtos de higiene e alojamento temporário disponibilizados no ginásio poliesportivo. Também uma área foi reservada para abrigar os animais de estimação. E gestos de generosidade de voluntários como o acreano Alisson ajudam a aquecer o coração. Muitas pessoas perderam tudo, teve abrigado que chegaram para mim dizendo assim, desabafando, né, dizendo que perderam casa, móveis, aqueles bens que a pessoa trabalha muito tempo assim para conquistar. Isso o cara para para pensar nas coisas, né, mais na vida e nos valores. E teve gente que fala também sobre seus familiares, assim, a procura, tudo. Aí eu vejo que é onde está o amor das pessoas também, né, que tem muita gente dos próprios abrigados dando uma força para nós. O SET também serve como ponto de coleta e solicita doações. A única coisa que a gente não recebe aqui são marmitas prontas, porque a população que está acolhida aqui já está recebendo a alimentação da prefeitura e a marmita pronta a gente não consegue direcionar para outro espaço. Mas produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, colchões, cobertores, roupas a gente tem nesse momento bastante, mas também podem trazer e principalmente água, né. A gente sabe que é difícil de comprar água, mas quem puder trazer água para cá é o que os outros abrigos mais estão precisando e a gente está conseguindo fazer essa logística de levar os materiais que estão excedentes aqui para quem mais precisa em outros lugares. E devido a chuva, 150 pessoas que estavam abrigadas no SET foram realocadas hoje para o SESI Rubemberta, na zona norte da capital. Cerca de 200 desabrigados ainda permanecem no ginásio principal do centro estadual. E devido a volta da chuva, a prefeitura determinou a suspensão temporária das operações com barcos de resgate na capital. O alerta da meteorologia prevê descargas elétricas em toda a região metropolitana e ventos que podem passar dos 80 km por hora. Atualmente, são 12.400 pessoas em 124 abrigos da capital. E apesar da chuvarada que atingiu a cidade, os voluntários seguem trabalhando, seguem com o trabalho de resgate das pessoas que ainda estão ilhadas na região do bairro Maitá. Neste ponto da Avenida Benjamin Constant, a água subiu tanto que quem se aventurou a entrar colocou a vida em risco. Voluntários estavam recebendo os resgatados das ruas próximas. A Rose estava esperando o marido e a filha. Está vindo agora? Ali no Amazonas, estão chegando ali agora. Estão chegando, que bom, então. É, alívio, né? Estão vindo ali. Mas teve gente que não obedeceu a recomendação das autoridades e voltou para o local que já estava alagado. A gente foi tentar recuperar documentos, coisas que ainda dava, né? Para recuperar, que a gente achou que não tinha pegado, mas está tudo debaixo da água. A gente teve sábado aqui com a água aqui no umbigo. E ali agora só de colete. A gente está nesse momento aqui na Avenida Benjamin Constant, com a Cairu, onde a água começa a se aproximar mais aqui para perto do viaduto. Ela estava um pouco mais adiante antes. E agora a orientação aqui do pessoal da coordenação, dos voluntários, é de que as pessoas que não estão aqui ajudando como voluntário, que estão só como curiosos ou, enfim, esperando alguma pessoa, que elas voltem para suas casas ou vão mais para trás. porque há risco de vento forte e esse vento pode levar também as pessoas a serem atingidas pelos telhados de zinco, que tem muito telhado aqui de zinco nessa região. Então, o alerta é esse, que as pessoas não fiquem aqui se não estiverem envolvidas no trabalho. Qual é a situação nesse momento aqui? Nós vamos dar uma parada no resgate agora, porque nós temos ventos de 42 pés, mais ou menos 80 km por hora, tá? Nós não podemos botar a vida dos resgatistas em risco. Então, assim, o momento agora é tirar o restante do pessoal e dos animais que estão vindo nas embarcações que ainda estão na água. E assim que isso acontecer, nós vamos ancorar, alimentar os barqueiros e logo que nós tivermos condições climáticas para voltar para a água, para o resgate, nós vamos tirar todos da água. Não vai ficar ninguém dentro da água. a ninguém larga a mão de ninguém, tá, gente? Este casal não queria deixar a casa, mas foi convencido a sair. Relutei muito, muito, até que me convenceram. Foram maravilhosas. Eu não me molhei nada. Assim, uma equipe maravilhosa. Como é que está a situação aqui com os voluntários da saúde? Os voluntários da saúde, a gente tem bastante gente aqui agora, né? Todo momento chega médicos novos, né? Todo momento também o pessoal que estava mais cansado vai para casa para descansar, para voltar para ficar de noite, né? Agora com a chuva deu uma reduzida um pouco nos resgates, né? Mas a todo momento chega gente precisando. Nesse momento nós temos um paciente ali na nossa sala vermelha, improvisada. Chegou hipotérmico, estava há muito tempo dentro da água, né? Então, assim, a gente está tentando dar o suporte como a gente consegue. Se chega alguém um pouquinho mais, com algum problema mais grave, a gente tem as ambulâncias à disposição para encaminhar para os hospitais que estão recebendo, todo mundo. Mas graças a Deus está todo mundo ajudando, está todo mundo aqui à disposição. Para o pessoal que está no conforto do lar, com uma meia bem quentinha agora, que está tomando um cafezinho bem quentinho, nós estamos aqui há cinco dias. Por favor, não temos direita, não temos esquerda, não temos centro, não é horário para politicagem. A gente precisa da reunião de todos, o Rio Grande do Sul é uma família só. Pessoal, é a hora de todo mundo se ajudar. Está dado o recado. A situação em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, ainda é muito complicada. Hoje, a Prefeitura começou a estudar maneiras de barrar a água próxima ao dique da Avenida João Corrêa. O objetivo é retomar o bombeamento para escoar as áreas alagadas. E voluntários ainda resgatam pessoas que ficaram nos andares mais altos de casas e prédios e dezenas de animais nos telhados e nas casas. Desde ontem, a cidade retomou um ponto de comunicação rodoviária com a cidade de Novo Hamburgo. O nome da via diz tudo, Estrada da Integração. Hoje, ela é o único caminho por terra das cidades de Campo Bom e Novo Hamburgo para São Leopoldo. Como as quatro pontes estão interditadas desde ontem, o trânsito é muito intenso, desviando de buracos. A Kelly estava à espera dessa liberação. Nos outros dias, eu não tive como sair pois estava tudo trancado. Hoje, é o primeiro dia que eu estou tentando chegar ao trabalho. O centro de São Leopoldo, ainda alagado, já vê os sinais da baixa do nível do Rio dos Sinos. A Lisiane conseguiu começar a tirar o barro da loja hoje. Vai depender de alguma linha de crédito para recomeçar. Aqui, eu comecei há pouco tempo, faz um ano. Então, tu sabe aquele retorno? Tu não teve aquele retorno ainda. Então, isso que eu espero que aconteça, porque senão eu não sei o que fazer. A água já baixou em uma das principais avenidas do centro, a João Correia. Debaixo da BR-116, no entanto, dezenas de pessoas acompanham o movimento dos barcos que não param. Ainda tem resgate, como o do Rodrigo, que ficou no segundo andar por causa dos saques, principalmente à noite. A água subiu muito, estavam pegando as coisas no segundo andar das casas. Eu resolvi ficar para cuidar lá, é muito escuro e depois das duas e meia começa um tiroteio, é uma loucura ali para baixo. A Elenice e o marido estão usando a moto aquática para ajudar a vizinhança. Eles perderam tudo. A minha casa está pelo teto, entendeu? Então, eu não tenho mais nada, mas vamos ajudar quem precisa. Estamos atrás de gasolina, que está difícil de conseguir gasolina, mas a gente está conseguindo. Estamos socorrendo, tocando comida para os cachorros, também que estão nos tetos. A gente toca comida para eles, tenta ajudar, tenta pegar os cachorros. É que além de levar mantimentos e resgatar pessoas, o pedido principal hoje foi pelos animais de estimação que não puderam sair com as famílias. Levem o que não tiver dono e os irmãos Viber aqui. Respira, vai, tá vivo. Hoje, nós estamos com a força-tarefa para entrar com as famílias e retirar os animais. Mas estamos conseguindo em 95% dos casos retirar os animais ainda em vida. Então, agora a gente quer colocar mais três barcos em outros três pontos da cidade. A Ana e a Blenda são de Curitiba e estão aqui para ajudar nos resgates, inclusive os de longe. Não vamos deixar nenhum bichinho para trás. Então, a gente veio para cá para resgatar todos esses cachorrinhos que estão aqui. e como a gente sabe lidar com animal de grande porte, nós estamos conseguindo um transporte para Eldorado para salvar 200 cavalos que estão lá ilhados. Hoje, a carona com o colete foi com o Diego. Ele é cabeleireiro e o barco foi emprestado por um e o motor por outro. E ele não para. Saímos em direção ao bairro São Miguel, onde o nível da água está próximo dos dois metros. Encontramos animais mortos, casas, empresas, tudo dentro d'água. Só daqui que a gente tem realmente a noção. Porque você anda pela rua, você vê as casas e, na verdade, tudo é rio. Para ter uma noção, a gente está chegando próximo a uma das alças de acesso à BR-116. Maurício veio buscar a água. Algumas famílias não saem dali porque é perto das casas. Não tem luz, não tem como carregar telefone, não tem contato com a minha família que está lá para o centro. É difícil. O barco toda hora trancando aéreos, quebrando. Nas sacadas, nas janelas, as pessoas avisam o que estão precisando. Agora, a gente está passando aqui, passa por baixo dos fios, está no meio das casas, porque ali na frente tem um rapaz no telhado ali que está pedindo ajuda. Nós vamos lá levar água para ele. O Marcelo está com os filhos. Na verdade, eu perdi minha casa lá embaixo. E eu vim para essa casa que é da minha esposa. Na volta, passamos de barco pela BR-116. Na contramão, um caminhão anda sozinho onde geralmente já tem muito congestionamento. As máquinas trabalham para liberar o trânsito para veículos de emergência e abastecimento. Horas depois de nos guiar, o Diego ainda estava entregando esperança no alagamento do rio. São simples detalhes que mudam o nosso dia. e olha só, eu vou levar a marmita agora e olha o que o pessoal vai escrevendo. O simples de Deus é extraordinário. Bem complicada essa situação. Cheguei a ficar emocionada aqui. Nós encerramos o Redação TV de hoje. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Boa noite. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.